é um enforcamento era um que eu tinha esse medo né vai que eu morro é um mas não morri não teve muito vocal de banda que morreu por causa disso então sozinho é pertence aqui lembrando né ele falava assim mas você não é a gizia ruda tá sem ar querida que que foi tá roxinha querida vamos brincar de roxinho vamos olhar lá cadê mas foi bom cara isso isso me dá muito medo assim é isso me dá muito tesão e aí você dá medo e me dá tesão ai que coisa dvd desconcertadíssimo